Como resolver o problema com o código de erro CE33991, dígito 5. Entre em Configurações, clique na opção Rede, Configurar conexão à internet, marque a opção Usar cabo de rede ou Wi-Fi, isso depende de como você está conectado à internet. Clique em Personalizar, Configurações de IP deixe no modo automático, Nome do host DHCP, clique em Não Especificar, Configurações de DNS, selecione o modo Manual, em DNS primário digite 8.8.8.8, em DNS secundário digite 8.8.4.4 e clique em Seguinte, Configurações de MTU deixe em Automático, Servidor Proxy, Não Usar, E por fim, clique em Testar conexão à internet.